Olá, pessoal! Vamos falar aqui do Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday. Então, nós temos aqui o ímã de barra, solenoide, eletroíma, transformador, gerador, tudo isso para simular as leis de Faraday, que estão relacionadas ao eletromagnetismo, a lei de Lenz, tudo isso voltado para relações entre eletrostática e eletromagnetismo e eletrodinâmica. Então, o ímã de barra, você vem aqui, consegue visualizar as linhas de campo, a bússola, o medidor de campo, vê dentro do ímã, lembrando que o ímã tem um campo magnético, e aí você pode verificar aqui as ondas, alterar a intensidade desse campo magnético e mostrar a bússola, que ele vai acompanhar o campo magnético, as linhas do campo magnético. Olha aí, ele é alinhado com essas linhas, o ímã. E eu posso também ver o medidor de campo magnético, olha aqui, é mais próximo, campo magnético mais intenso, distanciando o B, vai diminuindo o campo magnético. Além disso, tem aqui Bx e By, ligado às componentes do vetor campo magnético. O solenoide. O solenoide, quando você movimenta o campo magnético, induz uma corrente, e aí ele acende essa lâmpada. Então, você consegue também colocar um amperímetro no lugar dessa lâmpada e ver a variação da corrente elétrica. Quanto mais intenso o movimento, maior essa variação. O eletroíma, quando você circula uma corrente elétrica sobre o solenoide, sobre a bobina, você gera campo magnético. Já está indicado aí, está vendo? Vamos ver a bússola aqui, sofrendo a influência desse campo magnético que foi gerado na bobina pela corrente elétrica. Eu posso também fazer uma corrente elétrica alternada. Aí o campo magnético é alternado, olha aqui. Você observa aí o vetor campo magnético, suas componentes. O transformador. O transformador funciona de que forma? Você tem o primário, que é essa bobina pequena aqui, e o secundário. No primário, você alimenta com a alternada ou com a contínua, corrente contínua ou alternada, e vê o que acontece no secundário, de indução eletromagnética. Então, aqui, a corrente contínua não induz no secundário uma corrente. Precisa ser um campo magnético variável. Então, eu movimento esse campo, aí há a indução, a indução eletromagnética no secundário. Essa bobina é maior, esse solenoide maior. Ou, então, alimento com a alternada aqui. Olha aí, a indução e a lâmpada acende. Quanto mais próximo, maior a lâmpada. Posso mudar também para um medidor de amperagem. Então, esse aqui é o princípio do transformador. Duas bobinas, que a ligação aqui acontece através da indução eletromagnética. Bom, e para fechar aqui o gerador. O gerador, vamos fechar aqui o campo magnético. Eu fechei a água, o campo magnético está estático. Não há indução no solenoide. Mas, a partir do momento que eu abro a água, gira o campo magnético, o campo magnético variável. Essa bobina está cortando as linhas de campo. Observe aqui o medidor. Isso tudo faz com que haja geração de energia elétrica. Esse é o princípio do gerador das usinas hidrelétricas. Então, é isso aí, pessoal. Até mais!